E aí gente, beleza? Estamos aqui começando o 13 Rally 2.0, um vídeo aqui no canal. Agora vai ser um rallycross, né? Vou botar um rallycross aí. Não cabe nem mexer na dificuldade, mas eu imagino que esteja na média. Porque eu geralmente jogo jogo de corrida na média, pra quem acompanha o canal. E a gente tá aqui numa pista de Bikernick, que eu não sei onde é, mas tá dizendo ali que é da Letônia. Então é na Letônia, né? Um país aí muito visitado por todo mundo, né? Todo mundo aqui vai na Letônia, né, cara? Com certeza. E aí eu tô puxando uma corrida única de rallycross aqui, tá? Pra quem não sabe, rallycross, ele... São várias classificatórias, só que não conta por tempo essas classificatórias. É... Na verdade, conta mais por tempo, né? Aí, mesmo que você ganhe a corrida, se o tempo for ruim, você não é classificado, entendeu? Tem essas coisas assim, tá? E... Depois tá a corrida final e a outra corrida. Então, quando a gente terminar aqui, pelo menos vai ter um monte de corredores ali, entendeu? Porque eu só botei uma corrida única e não trata como botar uma corrida final. Aí tá com o City e Ibiza. A Letônia é uma pista de rallycross de DLC. E o City e Ibiza também é um carro de DLC de rallycross, tá? De 2019, tá bom? Então, vamos lá. Não vou mexer em nada do carro. E lembrando que eu estou com o frente de mão na borboleta. Tá, e a borboleta. Lembrando que tem a Joker Lap, tá? Aí tá vendo ali, ó. Acho que tudo corrido ali. A gente tá na corrida D. É... Lembrando que também no rallycross a gente tem que pegar a curva Joker, tá? Que é uma que demora um pouco mais comparada ao jogo do tempo. Então, vamos testar aqui como vai ser o rallycross. Ok, concentre-se nas luzes da largada. Vamos largar bem. Vamos lá. Olha só. É, é bom que eu vou seguindo a corrida sozinho. O chão está molhado. Eu derrapei de novo, cara. Errado. Derrapa, derrapa, beleza. Eu derrapei errado. O ritmo está bom, mas não está na frente. Vamos alcançar o giro mais rápido. Ainda mais pressão com o carro na frente. 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 Terratura é o carro na frente. Eu não vou conseguir alcançar. Eu queria apenas alcançar, né? Eu não vou. Fala novamente, o pessoal nem tenta ver aqui. Fala novamente. A CIDADE NO BRASIL Nossa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa. Aquela derrapagem no final foi boa. Foi a única coisa boa. Cara, boladão. Ah, gente, não tenho muito o que comentar não. Eu achei o carro de rallycroster mais... Talvez... Não sei se é por causa do molhado, tá? Mas no controle eu percebi que... Eu já percebi que ele é mais preso no chão, né? E eu reparei que aqui lia a mesma coisa, entendeu, então, tá, mas também qualquer coisa, qualquer rapaz de errado você já era, entendeu, você erra, então, nem que te atrapalhe um pouquinho. Eu não tinha pego um carro de rallycross, eu tive assim, eu já tinha até pego, sim, mas não tinha competido, entendeu, e mesmo assim eu já tinha visto que eu já não tava bem, entendeu, então eu só peguei mesmo pra tentar aqui fazer o vídeo aqui com o G29 de volante na Letônia aí pra trazer pra vocês, tá, e eu já vou, eu vou demorar, eu não vou demorar, talvez não demore tanto pra trazer um outro conteúdo de rally aqui com volante, não sei se no Dirt, mas eu vou ver se eu trago no futuro aí um campeonato mesmo, assim, entendeu, tudo mais, mas por enquanto o próximo aí vídeo vai ser do Nascar Hit 4, tá bom, e a gente vê aí, tá, aprovação de vocês no Dirt aí, eu no volante aí, tá, é, você incluiu do rallycross, o rallycross foi um extra, tá, é, esse jogo aqui foi o jogo que remarcou, né, a reinicilização do meu canal, né, então, quis trazer o jogo, o volante é porque eu gosto muito de rally, e eu gostei muito de jogar com o volante, o rally, entendeu, tipo, um jogo que achei muito da hora de jogar com o volante, cara, eu acho que quem tem volante, mesmo que não goste muito de rally, cara, tipo, testa um pouquinho, cara, é um jogo maneiro, né, vocês estão vendo aí minhas atrapalhadas, então é isso, gente, valeu aí pela, pela presença de todo mundo, desculpa aí pela péssima corrida, mas, acontece, valeu aí, e um abraço a todos e até um próximo vídeo.